Em meio a tanta beleza A dura realidade precisa ser transformada Para muitos eles não tinham alma Eles não podiam viver em verdade Perderam seus lares Separados de suas famílias Escravizados Não eram mais donos sequer Dos seus próprios corpos Até que um dia eles encontraram Uma lenda Uma guerreira Uma estrategista militar Uma liderança política Uma rainha Não será em breve nos cinemas Ainda hoje Neste vídeo A Rainha Negra do Pantanal Olá, eu sou a Fátima Pires, professora e pesquisadora do Ensino de História Hoje, iremos falar de Tereza de Benguela Uma rainha negra que foi escravizada e vendida no Brasil Mas que de modo algum aceitou sua condição de escrava Tereza de Benguela Tereza de Benguela organizou um verdadeiro centro de resistência em pleno Pantanal Mato Grossense Sim, no mesmo estado em que fica Vila Bela Que é um belo roteiro turístico e histórico do nosso país Mas o que esse roteiro de belezas naturais e tão agradáveis tem para contar da nossa história brasileira e do mundo? O que a história de Tereza de Benguela, a Rainha Negra do Pantanal pode nos ensinar em termos de conteúdos históricos e até mesmo para nossa própria vida? Vamos aprender e debater história de um jeito que faça sentido e não apenas através da memorização de datas, nomes e fatos O nosso canal é uma comunidade de aprendizagem Nessa comunidade temos professores, pesquisadores, estudantes e todos aqueles que são apaixonados pelo conhecimento Faça parte, inscreva-se, ative o sininho, deixe o seu curtir e venha conosco Pois hoje vamos falar dela, a Tereza de Benguela, a nossa rainha negra do Pantanal Tereza de Benguela organizou um centro de resistências que abrigava escravos fugitivos, indígenas e pessoas empobrecidas Esse centro de resistência ficou conhecido como Quilombo do Piolo Também como Quilombo do Quariterê Tereza de Benguela foi tão influente que até outros países comercializavam diretamente com esse centro de resistência Que acabou se tornando praticamente um reinado à parte no Brasil Gente, tem noção do que é isso? Um grupo de pessoas consideradas subversivas que tinham poder e condições de comercializar com outras nações? Mas como Tereza de Benguela se tornou a rainha negra do Pantanal? E qual é a sua importância para a história do nosso país? Sim, meus queridos colegas A Tereza de Benguela já foi homenageada pela Unidos da Viradouro Uma escola de samba famosa na cidade de Niterói E quem é historiador, professor de história, sabe que os sambas-enredos são educativos e nos servem como fontes históricas E se você é estudante e está se preparando, por exemplo, para o Enem Olha que riqueza essa dica Além do próprio conceito de quilombos que não estão estagnados no passado e continuam resistindo no presente Temos também as relações entre o Ocidente e o Oriente A Europa medieval, a escravização, o ciclo do ouro E você que é uma pessoa curiosa pode estar se perguntando Mas, peraí Qual é a relação entre o ciclo de ouro, que nos livros didáticos geralmente aparece em Minas Gerais E a história de Tereza de Benguela em Mato Grosso Temos também outros conceitos que o samba-enredo vai narrando Temos também outros conceitos que o samba-enredo vai narrando O que pode também incentivar a sua curiosidade para você estudar outras formas de governo A monarquia absolutista A monarquia parlamentarista A república presidencialista, que é o nosso modelo E a parlamentarista Olha quantos conteúdos nesse samba-enredo que se articulam com a história de Tereza de Benguela Com a história nacional e até mesmo com a história mundial Procure relacionar esses temas à sua vida cotidiana, ao seu presente Por exemplo, a Tereza de Benguela viveu em uma verdadeira saga Passando por vários contextos diferentes E assumindo também posições diferentes Uma pescada Foi rainha Foi guerreira Foi líder E você? Que caminhos você precisa seguir? O que você precisa enfrentar? E por que enfrentar tantas coisas? Comece a questionar as coisas que parecem simples O jeito como o mundo está construído Porque se hoje, por exemplo, existem cercas Elas existem devido a ação do homem Tudo o que foi construído então pode ser modificado Vamos tomar o exemplo dos nossos queridos estudantes Que nos acompanham sempre aqui no nosso canal Eles pretendem ingressar numa universidade E aí a lógica seria escolher os melhores alunos, certo? Aqueles que conseguirem as melhores notas Mas os processos escolares, eles são desiguais As oportunidades educacionais são desiguais Mas essas oportunidades educacionais desiguais Foram frutos de construções históricas E aí, até que um dia, um grupo de pessoas começaram a lutar Fazer buraquinhos nessa cerca Que impedia tantos jovens brasileiros de acessar as universidades E aí, surgiram então as cotas Não são apenas raciais São também sociais Ou seja, tem a ver com a questão econômica dos estudantes Se um estudante tem uma determinada renda familiar Se ele cursou a escola pública ao longo da sua trajetória escolar E aí, se ele atender alguns critérios Para ingressar no sistema de cota Ele vai ter uma nota de corte diferenciada E aí, isso é injusto com quem teve mais oportunidade Com quem não vai entrar pela cota, por exemplo? Claro que não Quem teve mais oportunidade Tem, em tese, a obrigação de tirar uma nota melhor Do que aquela pessoa que não teve as mesmas oportunidades educacionais Então, é assim que a gente vai lutando para modificar as coisas Retirar as cercas As coisas injustas que foram construídas historicamente Antes mesmo da gente vir para esse mundo E foi isso que a Tereza de Benguela nos ensinou O que ela disse através de suas ações foi Não sou estrago De nenhum senhor Meu paraíso É meu bastião E ela tirou suas próprias cercas Ao construir o quilombo em conjunto com pessoas Que também pensavam da mesma forma E agiam em coletividade para o bem comum As pessoas costumam achar que história e estudos são passados Mas não é bem assim A história, ela estuda as ações do homem no tempo E também no espaço Então, o que a gente vive hoje É resultado de muitos acontecimentos do passado Que estão todos interligados O passado não está morto Comece a experimentar Fazer relações entre aquilo que você está vivendo E aquilo que outros sujeitos já viveram E da mesma forma Que existem vários espaços no mundo Não existe um tempo só O tempo, ele é múltiplo Amor Oi Estou com fome Estou com fome Mas estou comendo na estante Sim, na estante já é passado No presente agora eu estou com fome Quer comer o que? Coxinha Coxinha? Açaí Lasanha O pastel Tu está zoando, né? Pior que não, viu? Por exemplo Esse tempo agora é o seu presente Porque você está assistindo esse vídeo Agora Mas é meu passado Porque eu já havia gravado esse vídeo antes O tempo então, ele é relativo São muitos tempos que cabem em um só presente Mas o que essa discussão sobre o tempo tem a ver com a Tereza de Benguela? Tem tudo a ver Porque as coisas pelas quais a Tereza de Benguela lutava Ainda não foram plenamente resolvidas Na sua família tinha alguma mulher que você se inspirasse Por ser essa mulher que falou Olha, sempre seja independente, trabalhe fora, ganhe seu dinheiro A minha mãe A minha avó morreu com 37 anos Muito jovem, né? Nossa E deixou 4 filhos E a minha mãe deixou a imagem da minha avó muito viva pra gente E de uma mulher muito forte Ela criou os filhos sozinha Ela tinha um cara que não era um companheiro legal E elas moravam Diz a minha mãe Que elas moravam aqui em uma casa em Laranjeiras Estando vai chorar Enquanto as feridas do passado não fecharem Enquanto não superarmos os problemas do nosso passado Haverá fome, miséria, desemprego E tantas coisas que fazem mal Para a nossa sociedade E também nos afeta individualmente Mesmo que a gente não tenha consciência disso Isso tudo vai continuar nos fazendo mal Todos esses assuntos são consequências dos problemas não resolvidos do passado E o principal causador desses problemas foi a escravidão Que deixou marcas até hoje e contra a qual a Teresa de Benguela lutou Existe um pesquisador que é da Inglaterra E o nome dele é Peter Lee E ele tem um conceito que se chama Estruturas do passado que permanecem Se você começar a observar a história pelas estruturas do passado que permanecem Você vai se acostumar com a ideia de que a história não é só o passado Que a história nos ajuda a viver de forma consciente o nosso próprio presente A Teresa de Benguela, por exemplo Que lições para a nossa vida podemos tirar A partir da trajetória de vida dessa mulher negra que marcou a nossa história Primeiro que ela era inconformada com as injustiças Que ela entendia que para se conseguir algo Era necessário construir juntos em coletividade Por isso a forma parlamentarista No modelo de organização que eles estavam criando lá no Quilombo do Quariterê Neste Quilombo ela era considerada uma rainha Não porque herdou o trono de alguém Foi uma herança Mas porque seus companheiros e companheiras de batalha Entenderam que ela era uma liderança positiva Que ela inspirava a confiança Por isso a Teresa de Benguela foi uma rainha negra do Pantanal Seus companheiros de resistência é que a aclamaram rainha Por isso ela lutou até o fim para libertar a si e aos seus irmãos Teresa de Benguela resistiu por muito tempo contra as forças do Estado brasileiro Que queriam invadir o Quilombo do Quariterê Acabar com esse centro de resistência E tornar cativos novamente Todos os escravos que ali estavam abrigados Escravizá-los de novo como se não fossem seres humanos E entregar nas mãos dos senhores de escravos Que eram as nossas elites Perceberam que em justiça O Estado que deveria proteger Agia apenas em benefício de alguns Essa não é uma outra estrutura histórica do passado que permanece Ser líder é bem difícil Porque precisamos ter empatia Saber nos colocar no lugar do outro A Teresa de Benguela Depois de muito lutar Foi vencida pelas forças do Estado Em uma luta desigual e injusta Muitos quilombolas conseguiram fugir Teresa foi aprisionada e humilhada Diante dos seus guerreiros Ela se silenciou Até que morreu de tristeza Outros historiadores argumentam Que ela foi envenenada Ou que ela mesma decidiu Tomar ervas venenosas Mesmo após sua morte Seus algozes cortaram sua cabeça E a penduraram Tentaram apagar a sua história Mas, graças à luta do movimento negro E de muitas feministas Teresa de Benguela foi reconhecida Como heroína da nossa nação E foi instituída uma data comemorativa Que simboliza a luta De muitas pessoas da nossa nação Devemos incluir sua história em nossas aulas Nós temos que cumprir e respeitar esse dever de memória Em nosso canal Nós nos preocupamos com o dever de memória E de reparação Ou seja, reparar em ação Temos muitos vídeos Que falam da agência dos multas históricos Que apesar de terem marcado a nossa história Não costumam ser mencionados nos livros didáticos Por exemplo Você sabe quem foi Ismael Silva? Temos também outros vídeos Sobre mulheres negras Que marcaram a nossa história Nós acreditamos que vidas negras importam E se você também acredita Compartilhe esse vídeo Vamos incentivar e contribuir Para que essa temática Venha a ser mais e melhor abordada Em nossas salas de aula E não perca o vídeo da próxima semana Pois traremos O tema Poderosas Rainhas Africanas Com a professora Mariana Brex Da Universidade Federal de Sergipe O nosso conteúdo É para incentivar reflexão E assim Venha também E vamos crescer juntos Inscreva-se no nosso canal Ative as notificações Através do sininho Curta E compartilhe Também participe conosco Nos nossos comentários Obrigada E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau